Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu desejo um feliz ano novo para todos vocês! Gente, peço que você se inscreva no canal para me ajudar e deixe seu joinha. Então, gente, olha, meu jarrinho estava delicado, né? As crianças, tinha muita criança aqui dentro, olha, laxou o pescocinho. Então, eu vou tentar ver se eu consigo, né? Eu não sei. Vou tentar colar com massa corrida, não sei se vai dar certo. Da primeira vez deu certo, já quebrou duas vezes. Porque a casa, quando aparece criança, é assim, sabe, gente? Então, eu vou dar um retoque nele, vou ver se segura, né? Porque aqui não tem criança, mas quando aparece é para descrever tudo. Então, eu vou tentar aqui ver se eu consigo colar, né? Aí eu vou passar a massa corrida, para ver se vai dar certo. Vou dar um retoque nele, vou pintar ele, viu, gente? Ele está precisando também de uma pintura. Tomara que cole, né? Fiz com tanto trabalho, depois vem criança e quebra. Eu gosto de crianças, mas quando a criança é muito malinha, é muito ruim. Não sei não, não vai dar para colar. Esperar essa parte dessa massa aqui secar e depois eu dar outra de mão. Então, eu espero que vocês se inscrevam no canal, viu? Deixem o joinha, toquem no sino para toda vez que eu gravar, né, no YouTube mandar para vocês. Eu estou achando que isso aqui não vai cobrir. Quero que ele cubra. Eu vou passar essa mão agora de massa, depois quando ela secar eu venho e dou outra, para ver se vai dar certo, né, gente? Tomara que dê certo. Você fazer uma coisa com o maior sacrifício do mundo, que é um trabalho fazer isso aqui. Depois chega alguém e quebrar, é difícil, é ruim demais, viu? Eu comporte o seu jeito. Então, vou dar essa. Vou deixar aqui um estancinho, né? Vou ficar para ver se vai dar certo. E vou pintar ele, está precisando de uma pintura, né? Vou deixar aí para ver se resseca esse ou dar outra mão. Vou deixar aqui secar, depois eu volto. Vou deixar aqui. 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 vou deixar aqui.